A minha meta eu venho cumprindo, que é a categoria pró-Brasil, e estou entre os melhores brasileiros, isso para mim é fantástico. Concorrer com os estrangeiros não tem jeito, com o SX do Giga, então ficou o Franciosa na minha frente, foi um senhor rally, muito bem administrado, estou muito feliz. Feliz com a equipe, feliz com o meu navegador, feliz com o meu desempenho.